Oi gente, tudo bom? Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica e esse aqui é o... Mohamed. Esse aqui é o Mohamed. E hoje a gente vai... O que a gente vai fazer? E bom gente, nós fizemos um videozinho de rotina pra vocês semana passada E vocês gostaram muito que o Mohamed participou, então eu trouxe ele de novo E hoje o vídeo vai ser diferente. Teve um video que eu fiz aqui, gente, montando um móvel que eu tinha comprado Até esse móvel que tá atrás da câmera aqui, que é o móvel do meu fogão Eu tinha comprado, aí eu montei sozinha e tudo E gente, eu comprei um outro móvelzinho pra colocar justamente nesse espaço aqui do lado da geladeira Por quê? Porque aqui, gente, tá uma bagunça Então assim, gente, como a gente não usa essa porta da frente aqui de casa A gente só usa essa porta aqui de trás, que é a porta da cozinha O que que tá acontecendo? A gente chega e tá sem lugar de colocar os nossos sapatos E vocês viram no vídeo anterior também que eu coloquei um tapete aqui pra ficar mais quentinho Porque agora o frio já começou Então eu coloquei vários tapetes aqui Aí, tá vendo? Ele tá entendendo, tá vendo, gente? Ele entende o que que eu falo Deixa eu só focar aqui na minha cara E aí, gente, o que que tá acontecendo? A gente acaba de chegar da rua e a gente fica um pouco sem lugar de colocar os nossos sapatos A gente coloca a pantufa e tá uma bagunça aqui Aí, o que que eu fiz? Eu comprei uma mini sapateira na internet E é uma sapateira que vem com um puff Com um garzinho de sentar E aí a gente vai colocar os sapatos embaixo Por quê? Porque aí a gente senta, já troca o sapato, né? Guarda o sapato ou a pantufa, né? Bem embaixo do puff E não fica a montoeira de sapato que tá aqui Que eu vou mostrar pra vocês Que eu até coloco uma caixa de papelão pra não sujar o tapete Mas fica tudo bagunçado E eu não tô gostando disso, sabe? Mas hoje vocês vão ver o Mohamed montando o móvel E eu também ajudando ele É, hoje a gente vai montar junto Aquela vez eu montei sozinha, né? Que eu não tava querendo esperar o Mohamed chegar Aí agora ele vai montar E aí a gente vai ver o passo a passo Ele vai mostrar os seus dotes De montador de móvel Então acompanha esse vídeo Que eu acho que vai ser bem engraçado A gente vai lá pegar o móvel agora Vou mostrar aqui pra vocês também como que tá Eu acho que eu vou ficar por trás das câmeras E o Mohamed que vai entrar em ação hoje, né? Que eu acho que vai ficar melhor Então vem montar o móvel com a gente Vem Vem Aí, gente, ó Eu vou mostrar pra vocês a bagunça que tá ficando aqui Bom, eu coloco um tapetezinho aqui Porque aí a gente pisa direto nesse tapetinho E quando ele suja Eu coloco ele pra lavar na máquina Então não suja o meu tapete grande E eu faço a mesma coisa aqui perto do fogão Teve até uma inscrita que falou comigo Nossa, Jéssica, mas não suja esse tapete, né? De comida, de coisa que cai do fogão, não? Então, gente, como eu sou uma pessoa muito inteligente Eu vou lá e coloco Abro esse tapete aqui, ó Quando eu vou fazer muita comida Muita coisa que eu sei que pode sujar o meu tapete de baixo Eu abro esse tapete Coloco ele aqui em volta do fogão Porque se cair, suja ele E aí depois eu coloco ele pra lavar na máquina E ele fica limpinho E o meu tapete de baixo também fica limpinho Sem problema nenhum Então pras meninas que ficaram preocupadas aí, né? Nos comentários que ia sujar o tapete por ser cozinha Na verdade não suja tanto, né? Porque eu nem faço tanta comida E também é só tomar um pouco de cuidado Colocar um tapetezinho por baixo Que dá tudo certo E aqui, gente, é onde que tá a coisa feia Bom, eu coloco uma caixa de papelão aqui Com os sapatos nossos A gente acaba de chegar E aí a gente joga o sapato aqui Pra não sujar o tapete, sabe? Mas aí fica uma confusão O sapato acaba ficando um em cima do outro Tudo bagunçado Então por isso que eu comprei uma mini sapateira de puff Pra colocar aqui nesse espaço aqui Pra não ficar essa coisa feia Amontoada aqui bem na frente da nossa portinha Aqui também tem um lixo que a gente vai tirar E vamos montar agora, né, Muhammad? Uhum Então vamos lá Então agora você pode usar a sua força E hoje, gente, eu vou ficar só por trás das câmeras Porque o trabalho hoje vai ser do Muhammad Olha, gente, o nosso móvel tá aqui O móvel que eu comprei Bem pesado, bem pesado Abre lá perto da luz O Muhammad vai usar toda a sua força agora Ele é pesado, gente Eu carreguei ele Desse escada com ele Meu Deus do céu Um peso Ó Agora Agora o Muhammad vai abrir a caixa Tá suja? Tá suja? Suja? Fala suja Suja Muito suja Tá muito suja Olha, gente Veio um manual de instrução Como que monta o móvelzinho, sabe? Olha, gente Vou guardar pra fazer maquete Só lembro das coisas de escola Veio bem embalado Eu pensei, gente Que esse móvel era um pouco menor Tava escrito 80cm Mas, sei lá Parece que tem mais Na verdade, não é que o móvel tá grande, né? Eu acho que a nossa cozinha aqui é muito pequena Parece que o móvel é bem grande Aqui, gente O móvelzinho que eu comprei Pra colocar aqui no cantinho Aqui, olha É um puffzinho Né? Que a gente pode sentar Até colocar o sapato A meia e tal E aqui dentro A gente vai guardar todos os sapatos Pra não ficar bagunçado Aqui a gente pode pôr um enfeite Uma flor Sei lá o quê Agora o Muhammad tá tentando montar Ele tá um tempão aqui Pensando como que vai fazer Ele tá assim Nossa, que monte de parafuso Meu Deus do céu Gente, eu tive que dar uma paradinha na filmagem Pra ajudar o Muhammad, sabe? Que ele não tava sabendo onde que ia enfiar esse trem Você gosta de fazer isso, Muhammad? Uhum Muito gosto Ele odeia montar móvel Ai, ai Eu gosto, gente Eu acho divertido É como se fosse um quebra-cabeça Dá um sorriso Mostra o que você tá feliz fazendo Não Você gosta tanto de fazer isso, meu amor? Gente, nos bastidores o Muhammad tá assim Eu odeio montar móvel Eu odeio fazer isso Mas hoje é ele, né? Porque eu já montei o móvel do negócio do fogão Aí agora o negócio do sapato é ele que monta, né? Cada dia é um Agora é só apertar os parafusos Eu falei com ele Não aperta os parafusos tudo, não? Rápido, não? Que às vezes se a gente tiver montado alguma coisa errada, né? Fica mais fácil de tirar Aí agora viu que a gente montou tudo certinho? Aí agora ele tá apertando os parafusos Pra gente poder colocar as partes de trás E depois a gente vai colocar a portinha aqui também Ela é bem bonitinha a cor da portinha Nossa, vai caber muito sapato Eu achei que o negócio era pequeno Mas o negócio é bem grande Eu achei que ele era menor Gente, deu calo Tá gravando? Tá gravando? É Gente, deu calo Só de apertar 5 parafusos Ai meu Deus do céu Estou tendo que ajudar o menino Que deu calo na mão Estou doendo? A mãozinha dele é muito fina, gente Ah Bom dia da cor do dia Oh meu Deus Trabalhando, trabalhando Ai meu Deus Gente, o Mohamed deu um calo Mas um calo tão feio Que eu vou ter que terminar de fazer o serviço Porque a mão dele é muito fina Muito mais fina do que a minha Porque ele só fica em computador, né? E ele não é acostumado a fazer o serviço Pesado Ai a mãozinha dele é muito fina Ai dá calo A toa Ele colocou um pouquinho de parafuso Já deu calo Já estourou o calo Gente, estamos quase na reta final Eu achei que o móvel era menor, gente O móvel é até bem grande Mas já está quase pronto Vai dar para colocar um monte de sapato aqui, ó Pelo menos vai ser mais fácil para a gente não precisar de ficar deixando o sapato jogado Aí aqui eu acho que eu vou comprar uma flor para colocar aqui Porque aqui bate sol E eu vou colocar uma flor aqui Gente, nós montamos uma parte errada Aí agora a gente está tendo que desmontar de novo E desvirar Para a gente colocar a portinha Já está quase no final Está faltando só um pouquinho Deixa eu fazer a outra Gente, agora eu vou ter que segurar essa portinha aqui Para o Mohamed parafusar Mas agora já está praticamente pronto A nossa sapateira Bom, gente Nós terminamos de fazer isso aqui Ainda tem uma parte Abre isso aqui, ó Coloca aqui, ó Coloca aqui, ó Eu já vou colocar os sapatos aqui Daqui a pouco A gente vai jantar Porque agora já é de noite Aí depois eu vou organizar os sapatos aqui Só para eu poder ficar guardadinho Aí ele tem essa portinha assim Agora depois tem que arrumar tudo aqui, ó Está uma bagunça, gente Ficou uma bagunça Mas a porta também ficou meia torta Então eu vou ter que desmontar E montar de novo essa porta Para ver como que faz Aqui tem tipo uma pantufinha Aí dá para você sentar e colocar o sapato Colocar a meia e tudo E aqui eu acho que eu vou colocar uma florzinha depois E agora nós vamos jantar E arrumar essa bagunça Que ficou cheia de trens espalhados pela casa aqui E o Mohamed quer falar uma coisa O que você gostou de fazer? Não, muito gostou Muito Fala a verdade Gente, o Mohamed odeia Ele fica num ódio mortal De montar um móvel Por que você não gosta? Não gostou Por quê? Porque não é bom Não é bom? Cadê sua mão? Mostra sua mão Mostra sua mão Gente Ele deu calo na mão, menino Deu calo Gente, olha o calo do Mohamed Ele colocou cinco parafusos Já encheu de calo Olha Olha o tamanho Deu calo E estourou o calo Só dele colocar os parafusos Porque a mãozinha dele é muito fininha, gente Ele é só estudioso mesmo Só computador Não gosta de serviço pesado do seu nome, não Né? A cara dele de preguiça, meu Deus Nossa, gente Que judiação Ele tá assim comigo Jéssica Por que você não comprou um trem Que já vem montado Um negócio pronto? Por que você foi e comprou esse negócio Que a gente tem que montar? Gente, ele tá falando Ele tá montando Por isso que tá tudo torto Porque ele tá tão enjoado Que não queria montar Que o negócio é tudo torto Por que compra? Por quê? Por quê? Por quê? Porque é bonito Gostei É bonito Mas é bonito Gostei pra colocar o sapato Fica bonitinho Guardadinho ali Pra ninguém ver o sapato da gente jogado no chão Não? Não gostou? Não gostei Muito ruim? Não gosto Não gostei Muito trabalho? Muito trabalho Muito trabalho Gente, muito Muito horas Muitas horas Quantas horas? Não sei Quantas horas que a gente fez isso? Dez horas Dez horas? Dez horas Nossa Deus Dez horas, sim E o que você queria estar fazendo? Hum? Você queria estar fazendo o que? Agora? Computador Computador Sim Queria estar no computador, né gente? Porque ele só gosta de ficar no computador lendo livros Eu quero o computador É E quer o quê? Eu quero um trabalho no computador Ah, ele só quer o trabalho no computador Não é esse Não é esse Esse trabalho ele não gosta Não é esse Esse trabalho você paga, né? Alguém pra fazer Não é pra mim Não é pra mim Não é pra você? Não Não Nunca Nunca? Gente, se depender A gente viver do Mohamed Fazendo montagem de móvel Meu filho Não, vai dar certo não É só no computador mesmo Então gente Esse é o nosso vídeo de hoje Agora vocês conhecem mais um pouquinho do Mohamed Viu como que ele fica com a cara emburrada Quando ele tem que fazer um serviço pesado Que nem é tão pesado assim Nem ele não gosta de montar Mas enfim Montamos aqui provisoriamente Depois eu vou desmontar e colocar algumas coisas no lugar certinho Que eu acho que ficou bem torto A porta não tá fechando e abrindo direito Mas o que importa é que pelo menos ele tentou, né? Pelo menos ele tentou me ajudar Então já tá valendo E agora eu vou terminar de fazer a nossa comidinha aqui Que a gente já tá morrendo de fome E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Conheçam um pouquinho aqui De como que a gente é tão diferente Eu e o Mohamed a gente se parece em algumas coisas Mas em outras a gente é bem diferente Mas é assim, né gente? Cada um com o seu dom Eu sou péssima pro computador Não sei mexer em nada de computador E é tudo ele que faz Ele que baixa todos os programas Que me ajuda em tudo E nesse serviço mais pesado, né? Serviço de pedreiro De não sei o que Eu já sei mexer um pouco mais do que ele Não sei muito também, não Eu não sei tanto, tanto Igual minha mãe Minha mãe sabe muito mais que eu Mas eu pelo menos tento me virar Mais assim, mais rápido, sabe? Mas enfim A gente tem as nossas diferençazinhas Mas no final dá tudo certo E gente, é esse o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não esquece de quê? Do like Não esquece de dar o like Não se esquece também de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Porque a gente sempre posta vídeos aqui pra vocês Bem divertidos, bem legais E deixe aqui nos comentários Você é melhor no computador Nos livros Com as coisas de escola Ou você é melhor Com esse serviço pesado mesmo Você pega no pesado Você faz Não dá calo mais Porque a mão já tá calejada, né? Enfim, existem esses dois tipos de pessoa, né? Me conta aí Qual o tipo de pessoa que você é Se você se parece mais comigo Ou se você se parece mais com o meu queridíssimo esposo E é isso, meus amores Um beijo grande Fiquem todos com Deus Até nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau